Antônia, fala um pouquinho do início da sua trajetória, você começou no futsal, ganhou os germes, como foi se apaixonar realmente pelo futebol e pelo futsal? É muito emocionante para mim, acho que sempre falo que o futsal é a minha paixão, não pude continuar até hoje, mas está guardado com muito carinho no meu coração, e foi muito legal ter essa trajetória, saber que a educação também faz parte do esporte, também pode transformar a vida de pessoas assim como transformou a minha, porque foi através dos jogos escolares que eu pude sempre dar um passinho a mais na minha carreira, então tenho momentos bem legais e grandes amizades dos jogos escolares. E você teve sempre esse incentivo da sua família para jogar futsal, como foi também se encontrar no futebol? É, realmente eu tive um apoio muito importante da minha família, acredito que é isso que faz eu estar aqui até hoje, então é fundamental esse apoio deles. E fala um pouquinho como foi realmente esse início, você sempre gostou de bola, sempre gostou do futsal, sempre gostou de futebol, fala um pouquinho sobre isso. É, entrou um pouco tarde, bem dizer, eu acho que eu já tinha meus oito anos, mas meu pai era jogador de futebol, então eu tive um contato com a bola aí, anos jogos com ele, aí eu fui criando essa paixão, e aí fui começando a jogar, viram talento, e aí foi quando eu percebi que eu falei assim, não, eu quero isso para a minha vida, e daí quando eu coloquei na cabeça, não tirei mais, e aí eles foram junto comigo em busca desse sonho. Aí você foi para Natal, né, depois quando você ganhou já dois germes e tudo mais, e foi para Natal, tentou e optou por ir a São Paulo. Como foi também essa transição de sair de Riacho de Santana, vir para Natal e depois ir para São Paulo? A gente ganhou dois jogos escolares, né, por Riacho de Santana, a gente sempre teve o apoio da família, da cidade, da prefeitura, sempre nos apoiou, porque realmente era uma equipe muito vitoriosa. E aí a escola, ENIAC, aqui em Natal, por ter perdido já pela gente, acabou nos oferecendo uma bolsa de estudo, e aí acabou vindo eu e mais duas meninas. Infelizmente elas não seguiram, mas aí eu vim para cá, tive a oportunidade de formar campeãs de novo pelo Gênes, e aí eu cheguei no ABC de futsal, e aí eu falei assim, eu acho que aqui deu para mim, eu quero sempre mais, né, sempre foi uma coisa boa em mim, que eu sempre quis dar passos maiores. Aí foi quando eu decidi sair daqui para buscar uma nova vida em São Paulo. Comecei lá no futsal também, e aí foi quando eu saí do futsal para o campo e comecei minha trajetória no campo. E fala um pouquinho também como foi essa transição, né, você se profissionalizou como jogadora de futsal, no portuguesa, se não me engano, né, você passou muito tempo no portuguesa, jogando futsal, e aí foi para o campo. Como foi isso? Por que optou sair do futsal para ir para o campo? É, foi exatamente isso. E mais uma vez, através dos jogos escolares em São Paulo, eu estava jogando os escolares em São Paulo, aí um olheiro me viu, me levou para a portuguesa, eu aprovei lá, na portuguesa Tiger, joguei bastante tempo lá, tive títulos, cheguei à seleção paulista de futsal, joguei quatro anos no São José, e aí foi quando eu joguei um campeonato por campo, aí apareceu a oportunidade de eu fazer a mudança, porque eu iria ser convocada para a seleção, e aí foi quando eu decidi realmente mudar, né, porque era uma oportunidade, quem não sonha de vestir a camiseta da seleção brasileira, infelizmente eu não tive no futsal, e aí com essa oportunidade eu não tinha como recusar, mas aí o futsal está aqui no meu coração, como minha maior paixão. Legal, legal. E esse momento também, como foi para você se adaptar? Porque é diferente futsal de futebol, como foi para realmente se adaptar ao futebol de campo? É, para começar foi muito cansativo, né, porque eu saí de um espaço pequeno para um espaço amplio, mas aí com o futsal, com os fundamentos que eu tinha, eu fui me acostumando, e aí hoje eu já me sinto muito adaptada, e eu acredito que foi o futsal que fez com que eu tornasse uma jogadora diferente. Ah, legal. E fala um pouquinho também da sua posição, você joga na seleção brasileira como lateral direita, mas você também passou muito tempo sendo zagueira, como foi isso para você, e qual é a posição que você gosta mais? É, minha vida foi em muitas mudanças, né, então eu acabo acostumando um pouco. E por incrível que pareça, minha primeira convocação foi como volante, aí eu tive a mudança para a zaga, e agora para a lateral, então já estou um pouco adaptada às mudanças. E qual a sua posição favorita, e como foi também se adaptar em tantas posições diferentes, né, porque volante, zagueira, você foi depois para a lateral direita, como é tantas mudanças dentro de campo? Eu acho que eu gosto um pouquinho indicada, né, elas me proporcionam coisas diferentes, mas a lateral me dá a oportunidade de estar um pouquinho mais à frente, então eu acho que eu prefiro a lateral, apesar de correr bastante. E aí fala um pouquinho também da sua trajetória em várias equipes, né, você passou pelo Osasco ao Dax, passou por várias equipes também de São Paulo, jogou pelo São Paulo, e aí foi para a Madrid, depois chegou ao Levante. Como foi para você essas mudanças de equipes, como foi também jogar duas temporadas pelo Levante, que você acabou de deixar a equipe, como foi para você ter essa oportunidade em um grande time da Europa? Como eu comecei tarde no campo, eu tinha pouco tempo, e por isso tantas trocas, né, aí como você falou, eu comecei no campo em Valinhos, com a Ana, com a Renata, passei pela Ponte Preta, fui para o Corinthians Aldax, tem uma Libertadores, fiquei só no Aldax, aí eu fui jogar lá em Iranduba, tem uma Libertadores terceiro lugar por lá, vim para o São Paulo, e aí foi o meu último clube antes de viajar para a Espanha e poder ter essa trajetória que eu tenho lá, né, e agora recentemente tive duas temporadas pelo Levante, onde foi dois anos de muito crescimento, muito aprendizado e muita história, é um clube que realmente eu vou levar com muito carinho no meu coração. E teve algum momento assim tenso da sua carreira, um momento que você pensou realmente em desistir, a gente sabe que infelizmente, hoje o futebol feminino é uma realidade, mas infelizmente a gente sabe que falta ainda esse apoio, teve algum momento em que você pensou em desistir realmente do esporte? Não, em nenhum momento eu pensei em desistir, realmente tiveram vários momentos difíceis, mas como eu sempre falei, minha família sempre esteve ao meu lado, nunca me deixou de desistir, sempre me apoiou para buscar, e eu acredito que foram as dificuldades que fizeram com que eu quisesse sempre mais, né, para eu poder hoje servir de inspirações para essas meninas que tanto buscam esse sonho, então em nenhum momento nada foi capaz de me parar, nem o preconceito, nem as dificuldades, nada. E você fala muito da sua família, eu acho isso muito bonito, realmente você fala sempre o quanto eles te apoiaram a seguir o seu sonho, que era realmente ser jogadora. E aí, fala um pouquinho dessa sua relação com a sua família, o quanto eles foram importantes para a sua trajetória até aqui. É, como eu sempre falo, minha família é a base de tudo, nós como os atletas vivemos muitas dificuldades, primeiro por estar longe deles, né, que é a nossa base, mas aí quando eu lembro que mesmo com a distância, mesmo longe, perdendo muitos momentos, eu lembro que tudo é por eles, então tudo vale a pena, e aí tudo fica mais fácil. E colocando sempre em Deus em primeiro lugar. E agora vamos falar um pouquinho, coisa boa, você falou sobre vestir a camisa da seleção brasileira, fala como foi a sensação da primeira convocação. Ah, foi um momento assim que eu não esperava, realmente quando aconteceu, falando, ó, você pode ser convocada, você aceita, e aí eu falei, sem dúvida alguma, eu faço essa troca na hora, porque é um sonho de todo atleta, e eu sei que as oportunidades são poucas, e eu sei que muitas meninas estão desde cedo, não tiveram a oportunidade de vestir a camisa, e eu com pouco tempo já tive, né, essa oportunidade, então foi uma emoção imensa, e até hoje quando eu visto e represento o meu país, eu me emociono muito. E você venceu a Copa América em 2022, fala um pouco dessa conquista, o quanto significou para você, realmente, ganhar a Copa América com a seleção brasileira. É o meu maior objetivo, o meu sonho, né, conquistar coisas importantes pela seleção brasileira, fazer parte desse crescimento, da história do futebol feminino. Então, quando eu ganhei a Copa América pela seleção, foi uma emoção muito grande, teve festa na minha cidade, teve festa com a família, então é um momento que vai estar bem marcado aí, na minha trajetória e na minha carreira. E quem é a sua inspiração, realmente, no futebol feminino? Quem você sempre sonhou, assim, jogar junto também, e teve a oportunidade, na seleção brasileira? É, uma atleta que eu levo como inspiração é a Formiga, a história de vida dela, o quanto ela se entregava no campo, eu me identifico muito, e sem dúvida alguma, conhecer a Marta foi um momento bem legal, porque é a nossa referência, a nossa rainha, então foi uma emoção bem bacana, e poder até hoje dividir o campo com ela. E fala um pouquinho dessa sua relação com a Marta, né, realmente é uma inspiração para todas as meninas que sonham em jogar futebol, como é para você ter esse contato perto da Rainha Marta? É, a gente só se dá conta, realmente, às vezes acaba acostumando ali, no começo eu tive essa impressão, meu Deus, é a Marta, a nossa rainha, depois acaba acostumando, mas aí quando você vê o carinho do pessoal e do respeito, até fora do país, que o pessoal tem com ela, a gente separa e pensa, caramba, é a Marta que está aqui do meu lado, até comento, às vezes eu estou orientando, eu falo, caramba, eu estou dando orientação para a Marta, mas é realmente um momento de muito orgulho, de muita emoção estar ao lado dela. Fala um pouquinho de jogos, assim, que te marcaram na sua carreira, foram diversos jogos, mas um que significa muito para você, que você lembra até hoje o sentimento. Eu lembro da final da Copa América, foi um jogo muito difícil, foi uma vitória e um título que marcou muito a minha convocação, e também tem uma foto que eu estou comemorando, porque eu tirei um lance, acho que essa foto representa muito do que eu sou, a garra, a emoção que eu coloco dentro de campo, então é um jogo que vai ficar guardado aí na memória. E um jogo, assim, tenso, super difícil, e que no fim vocês conseguiram garantir a vitória. O jogo contra a Colômbia também, foi uma tensão muito grande, porque estava 1x0 ali, mas aí no final deu tudo certo. E um gol importante, você é uma lateral que também faz muitos gols, e aí, um gol importante que te marcou? Um gol que eu estava buscando há muito tempo pela seleção brasileira, foi contra o México agora, então eu fico com esse momento. O gol contra o México, realmente foi um golaço, na verdade, Antônia. E fala um pouquinho também sobre essa sua relação morando longe, né? Você é daqui de Riacho de Santana, como foi para você também se adaptar lá na Europa, com a língua também? Fala um pouquinho sobre isso. É, foi como eu falei, a minha vida é feita de grandes mudanças, mas eu sempre usava isso como um obstáculo, como um gás, então ir para a Espanha foi da mesma forma, porque eu sabia o porquê eu estava indo para lá, o porquê eu estava estudando da minha família, então eu cheguei com a cara e com a coragem, tem a dificuldade da língua e da cultura, mas aos poucos eu fui me adaptando, e hoje eu estou super feliz de poder estar lá. Antônia, você é a segunda potiguar a jogar uma Copa do Mundo, é algo muito grande, muito especial para todos nós, daqui do Rio Grande do Norte. Fala um pouquinho também como foi essa experiência na Copa do Mundo. É muito bom ter essa sensação de representatividade, né? Tanto da minha cidade, Riacho de Santana, tanto do meu estado, de ser potiguar, de ser mulher, de inspirar muitas meninas, então saber que eu tenho esse marco é muito importante, eu sempre quero que mais mulheres venham, né? Que mais potiguares estejam representando, então foi uma sensação muito boa, quando eu recebi a convocação do Mundial, realmente cai a ficha, né? Foi uma emoção muito grande com a minha família, então é mais um momento que vai ficar guardado com muito carinho. E você fala sobre essa inspiração, e a gente viu hoje mais cedo, lá na Arena das Dunas, o quanto as meninas ficaram emocionadas, como foi um momento lindo, e assim, como é ser inspiração para tantas meninas que vivem aqui no Rio Grande do Norte, a gente sabe o quanto o futebol feminino ainda precisa ser fomentado aqui no estado, mas como é para você servir essa inspiração, né? Você saiu do interior do Rio Grande do Norte, e hoje defende as cores da seleção brasileira, como é para você também ser essa inspiração, ser essas meninas? Sim, para mim é um momento de muita emoção e gratificação, fico muito feliz de saber que eu sou inspiração, de ter essa representatividade com as meninas, e aí eu sempre busco o meu melhor, porque a cada vez que eu conquisto e sonho com uma coisa e realizo, eu também levo o nome dessas meninas que tentam e buscam pelos seus sonhos, e então é uma forma de mostrar que os sonhos realmente estão aí para ser conquistados. E fala um pouquinho da Neo Energia, você é uma das seis embaixadoras da empresa, fala um pouquinho também desse momento, e diz, realmente, instale e estampar a sua marca como, no futebol feminino mesmo, como incentivadora do futebol feminino aqui no Brasil. Eu fiquei muito feliz com o convite da Neo Energia, porque é uma empresa realmente muito grande, que apoia o esporte feminino, e saber que eu ia fazer parte desse grupo, sendo mais uma atleta, sendo mais uma atleta nordestina, portugua fazendo parte desse grupo, então foi um momento de muita emoção, de muita gratidão, saber e poder saber que eles contavam com o meu talento e acreditavam no meu potencial, isso foi um momento bem marcante, e que mais empresas possam incentivar as meninas e incentivar o esporte feminino também. E qual, Antônia, a gente falou muito dessas dificuldades que existem no futebol feminino, qual foi o momento, assim, de grande dificuldade para você? Porque, realmente, a gente falou dessas transições, você sair de Riacho de Santana, vir para Natal, e em Natal você não teve tanto apoio, né? Fala um pouquinho sobre isso. É, eu acho que a maior dificuldade é essa falta de apoio de investimento que tem dos clubes, das empresas, então acredito que foi o momento mais difícil, mas mesmo assim a gente soube enfrentar, minha família me apoiou, mesmo com a dificuldade, a gente colocou e investiu nisso, nos meus sonhos, né? E hoje estar fazendo tudo valer a pena. Aham, e fala um pouquinho também do Levante. O Levante você passou duas temporadas lá, e foi realmente muito especial tudo que você construiu lá. Fala um pouquinho sobre esse sentimento também de deixar o Levante para ir em busca de novos caminhos. É, o Levante foi um time muito especial para mim, me abriu as portas, desde o dia que eu cheguei lá, eu me senti muito acolhida, realmente foi um passo fundamental na minha carreira, onde eu pude crescer, né? Eu tinha acabado de chegar na Espanha, tive passagem pelo Madrid CFF, aí eu dei um saltinho indo para o Levante. É uma equipe com muita tradição no futebol feminino, vivi muitas coisas, aprendi profissionalmente, então acredito que o Levante tem uma importância muito grande nesse meu passo na minha carreira. E quando a gente faz mudança, é sempre pensando no melhor, e aí eu vou em busca agora de novos objetivos e novos sonhos. E a expectativa para fazer história com a seleção brasileira? Sempre que tem algo assim, a gente sempre nos entrega, a gente sempre trabalha bastante para levar o nome do Brasil onde ele merece de verdade, e a gente vai trabalhar bastante, vai em busca de fazer história e trazer o título aí para o nosso país. Quem é mais? Quem é mais da seleção brasileira? Qual é a mais resenha engraçada da seleção? É, dizem que sou eu, né? Mas como eu não posso me autofalar, eu vou colocar a Marta, a Marta é bem extrovertida. Qual é a mais preguiçosa? A mais preguiçosa? Eu não sei dizer, mas tem a mais quietinha, a gente fala da Duda, a Duda é mais no cantinho dela, então... Ah, legal. Qual é a mais mãezona? A Tamires. Tamires é a nossa mãe, não tem para onde. Mais mãezona a Tamires. Qual é a mais bagunceira? A mais bagunceira? A Carolyn. A Carolyn não fica fora dessa bagunça, não. Qual é a mais chorona? A mais chorona? A Marta. Meu Deus do céu, a Marta, você falou qualquer coisa, ela já está chorando. Eita, então a Marta é igualzinha a mim, viu? Porque eu choro também. Quem joga mais? Quem joga mais? Eu? Não, não pode ter. Não é a melhor do mundo sete vezes, não. Quem joga mais sou eu. Tá aí, Antônia, muito obrigada. Realmente, você é uma inspiração para todas as meninas e não só aquelas que jogam futebol, para nós, que trabalhamos com futebol, com esporte. Você é uma inspiração, então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Tchau. Tchau.